Então agora vamos falar um pouco da parte da produção. Portaria, o 9.6, que classificou os estabelecimentos por ordem de risco, então o nosso ganhou o risco 1 e por isso não necessita mais a regulamentação do Ministério da Agricultura. Mas isso não quer dizer que as empresas não têm as suas responsabilidades e obrigações. Então, por exemplo, um dos programas de autocontrole que o Manual de Boas Práticas de Fabricação nos exige é a rotina de limpeza desse estabelecimento. Por que, gente, que isso é importante? Primeiro, porque você tem que pensar assim, beleza, sua empresa é pequena, só tem você, mais uma pessoa trabalhando ali, por enquanto, mas daqui a pouco, quando você precisar contratar novos colaboradores, quando a sua empresa estiver crescendo, se porventura você precisar se ausentar, o que vai acontecer? Vai fechar a empresa? Não. Alguém estranho tem que entrar na sua empresa e, por meio dos programas de autocontrole, saber qual é a rotina. E uma delas é a rotina de limpeza, não vou nem falar aqui por que eu estou falando disso. Extremamente importante, gente. Uma coisa que vocês têm que ter certeza é que a produção industrial é muito diferente da produção de casa. Eu fazer um petisco para o meu cachorro, os cuidados, claro, higiênicos são tomados, mas é completamente quando a gente está produzindo a nível industrial, a nível de vender para outros animais. A responsabilidade é muito grande. Então, você tem que ter descrito lá o que eu preciso fazer para a limpeza. Quais são as frequências? Quais são os materiais utilizados? Eu vou usar álcool? Eu vou usar água sanitária? Onde que eu vou usar cada um? O que eu vou usar para desinfetar as superfícies, as bancadas? Tem que estar tudo escrito. E tem que ter frequência. Ah, isso daqui eu vou limpar sempre que precisar. Uma faca, por exemplo, né? A mesa eu vou limpar sempre duas vezes por dia. No final do expediente, no começo do expediente. O piso eu vou limpar sempre uma vez por dia. Isso não existe em nenhuma legislação o que você tem que fazer. Mas você tem que garantir que aquilo vai funcionar. Então, às vezes, se a tua produção é mais baixa, você vai mexendo nessa frequência de acordo com a sua realidade. Paredes eu tenho que limpar uma vez na semana. A limpeza da caixa de água tem que acontecer a cada seis meses. Tudo isso, gente, é extremamente importante para todo mundo que trabalha com alimento. Não é porque o alimento é para o cachorro, para o gato, que nós temos que pecar nessa parte de higiene. E aí E aí E aí E aí E aí